A segurança pública de Roraima ganhou um reforço após a formatura dos 374 novos policiais militares do Estado. Os novos soldados finalizaram o curso de formação e já estão aptos para trabalhar. O evento reuniu autoridades da segurança pública, familiares e parlamentares. A formatura marca a história da Polícia Militar do Estado e a vida dos 374 novos policiais. Na marcha da tropa, passos de quem acreditou no sonho de um dia ser policial militar. Foram seis meses de estudos, abdicação do lazer em família e principalmente dedicação para alcançar um objetivo. Estamos em ingressão de fato com soldados de primeira classe na Polícia Militar. Após longos anos de luta e o governo de Roraima foi sensível à causa e a sociedade ganha com o policiamento. São mais de 375 novos soldados que serão inseridos no patrulhamento, no programa Polícia de Rua, no maior programa de policiamento. É uma alegria ímpar para a gente porque hoje se conclui seis meses de luta. Graciele ficou em primeiro lugar no concurso. Hoje faz parte do grupo de policiais mulheres que finalizou o curso de formação com sucesso. Um momento muito especial, eu sempre esperei muito por isso. Sempre foi o meu sonho pertencer à Briosa Polícia Militar de Roraima. E hoje eu realizo um sonho. A solenidade ocorreu em frente ao Palácio Senador Hélio Campos e contou com a participação de familiares, autoridades da área de segurança pública, parlamentares da bancada federal de Roraima e deputados estaduais. Para que esse momento se tornasse realidade, a Assembleia Legislativa teve papel fundamental com a destinação de emendas parlamentares destinadas em 2019 e 2020 por meio da Comissão Mista de Orçamento. A Assembleia participando de maneira ativa, alocando recursos, fazendo articulações políticas, criando um ambiente favorável ao governo do Estado para que a gente possa materializar sonho como esse e tantos outros que virão pela frente. Maior turma sendo formada, uma mistura de emoção, de alegria, de esperança com a segurança do nosso Estado. Então é um momento de muita motivação para seguirmos em frente em busca dos desafios. Os deputados aí são 300 e poucos policiais, famílias sendo beneficiadas com essa energia, com essa alegria e a população ganhando com uma segurança de qualidade. Os deputados Coronel Chagas e Gabriel Picanço parabenizaram os novos policiais militares e o governo do Estado por atender a necessidade da população de Roraima na área da segurança. Quem ganha com isso é o povo de Roraima, que vai ter mais profissionais de segurança pública, levando segurança a todas as cidades, a todas as vilas, a todos os bairros. A nossa população vai ficar mais segura agora das pessoas de mau costume. Mas eu tenho fé em Deus que com essa formatura o Estado de Roraima vai se tornar o Estado brasileiro mais seguro do país. Os 374 novos policiais irão atuar no comando de policiamento da capital e também interior do Estado. No programa de segurança máxima ostensiva Polícia na Rua. Está iniciando ainda para concluir a primeira turma, mais 48 mulheres para completar a primeira turma. São mais de 420 novos policiais. Vamos lançar o programa de segurança máxima ostensiva na rua de Roraima. Polícia na Rua, na capital, na cidade do interior, nas vilas, nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas. Polícia na Rua.